E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Jamar de jovem, por isso que se rebaixa Jamar de jovem, que eu sou jovem tech, já toca o passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, só ativo e treinove Mas mano, nem ativo e já vem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os pinta, tá ligado que nós mesmo andando Vai supor o que é com o mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque E pergunta mano, fala trezentos Fala choque, fala choque, mano Sabe que eu sou verdadeiro, na verdade eu sou o próprio superchote Tô voando na tomba do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu pente Ele é prago, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando Meu parceiro, o pente tá comigo, sua zima cê não tira ela da tiada Então pega o pente gato, cê se faz a rima louca Na grão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Sabe que cê tá pra mentir, só que tão brabo mano Sabe que cê tá fudido, cê falou do backland, tá que não é nóga E tô nem um rádio comigo Quem tem honrado parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Você já vai se fuder, a do pente tu escutou Vai escutar até responder Calma mano que contra mim cê tá corrompido Hoje não é sereia eu souba toco de rosa Porque quando chega na minha frente tá fudido Eu quero lançar uma de palmas Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empopar e vou fazer acontecer Já perdi o empopar, eu já perdi vantada Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faroimpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também Pede pra ele ir para o parceiro Que agora tudo afagando é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Só esquece do meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim, você quer falar De perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca perdo porque ganho aprendizado Pede pra ele ir para o meu parceiro Que eu faço a rima que é sem caô A batalha cê não perde porque tem aprendizado Cê vem o seu mau aluno, eu vi pra seu bom professor Eu vou contar pra você que agora você vai perdendo No momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá vendo o meu cara atacando Já chega aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu tô pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente cê não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu falo tudo Na sua mente cê tá no fundo Calma, meu coração continua Calma, meu parceiro eu gosto não é nada Quer falar de mentirosa? Tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha Por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Seu maior que vai Tá bom Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Cê tá ligado eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua 3, 2, 1 Rima! Você quer falar de mente? Agora mano por isso que você mete na minha frente na sessão Na verdade você pode atirar minha mente Maloqueiro de verdade rima como o coração Bota até falar de ramba Agora no fim Então ta pensando em cada pato da tua mente Quero ver bombas oficientes pra eu explodir Bota na oz! Bota na oz! Calma, oz! Calma, oz! Calma, oz! Calma, oz! Calma, oz! Sábado, não sei! Sábado, não sei! Mas só os íntimos mais pesados da FICA que incendem Sábado, não sei! Sábado, não sei! Eu faço minha rima e a gente já chega aqui e já consome E com geral ali em baixo e também já griteam o nome Porque é moleque bom que a vida domina Mas não dá para gritar o seu nome quando estou fazendo a rima Então não grite, deixa para eles gritar E quando ele espitar, cê abre o ouvido e não venha reclamar Você podia ter ganhado de 2x0 se não fizesse feio Tava mandando da hora, mas veio com choro, de novo rimar no sorteio Ninguém entendeu a briga Eu venho batendo a primeira, tá ligado que louco Sobrando com o aniversário, que tá confundindo ele com os outros Mesmo assim, podia ter ganhado, mas eu perdi Mas igual o Chris, perdi no primeiro, mas no terceiro ressurgi Vamos ver se ressurgiu, tá ligado que os moleque é riso Não adianta você ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você, sem maldade que você tá perdendo Enquanto cê tá vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo, tem morão na morão Pode ser o prejuízo, o que importa é o juízo final Sim, é com isso, é com esse que eu me importo Eu posso, tá, mas igual eu na batalha aqui, eu já te desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final, é o papo de quem é feio O que importa é o juízo final, mas no fim não justifica o seu meio Então eu vou falar pra você, sem maldade, essa é a parada Cê pode chegar no final, mas quanto foi a caminhada? Não justifica seu meio, eu sei quem é esse preço Mas Carlos não fica no meio, tem que ganhar a mesma humildade no começo Eu sou você, Carlos, tá ligado o parceiro de isso aí? É falta você chegar lá em cima e quando eu lá em cima, esquece assim, você foi Não existe essa caminhada, cê tá ligado que agora eu sou a rima Quem faz isso é quem tem excesso de autoestima Quem tem humildade, tem humildade, foi porque obteve Quem chega no topo e perde a mudagem, é porque nunca teve O que define um vencedor é conseguir a vitória O que define um campeão é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar sou campeão, igual da vitória é minha também Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha A caminhada a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo, pra eles muita treta Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor, agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim, rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado, toma paz advogado Que a policial sazino tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena, eles nos faz refém Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também Não vai matar também, demorou na disciplina Mas o cristal e a cultura combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, pode acabar a moral Não importa se é praça ou palco, nobra-prima Os menos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo Cê fala de mata a moral o tempo inteiro Camar dessa cultura tem que me matar primeiro O Sabota já morreu, o Tupac morreu também Vários mano do rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno Palmas família, muitas palmas, palmas Vem cá Cê falou que quem respira tá em ultimo lugar Vou provar pra geral que você é com bom Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é se você quer rimar e não dá pé Eu espero que você pense Vem cá, já tá correndo, respirar Alebra e se cansa, ataca lugar, vence Só que o cantê tá sempre respirando O corrito não manda um aniquima Eu da panando, você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando Um cante tem um trem com mão Ae Presta atenção, que eu chego elaborando Meu mano, eu já leio um salmo Eu tenho três pulmão, eu tô sempre mal Demorou, você tem três pulmão Eu tenho três coração e tenho dois olhos Porque eu te vi, se você tiver de três pulmão E um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue Se alimentar do meu parceiro Quando você rima, você mente Vem cá, eu tava assim, não Você tem dois pulmão, é aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza que é uma loucice regressa Se três coração, é igual café Mas nem tomando café, você se expressa Ei, tá ligado, eu faço Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xígara de chá Tá ligado que eu rima aqui no instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o cara não tá vazando o seu carnal Até porque rima no você, rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Pra ter que me amorte com uma coisa Hoje eu expresso pra meia-noite, é por teu funeral É por teu funeral, é por isso que eu faço O meu amizade Cê tá ligado que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia-noite, eu tô amizade Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Vai ter um canto deitado Amassado E o prato Em cima do caixão É pequeno, irmão Volta de regra, então E você é mais negrosão Vou testar minha fé, irmão Calma a boca, gordão Porque essa guia você mandou no F É ditaderno Se você subir aqui, manda o meu caixão Aí sim, eu porra rapidinho pro inferno Vai ter amassado Tu é improvisado Fala nada bolado Aqui tu é o peito Tá na real Tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Vamos